Vai se chamar Clube da Anitinha a série de desenhos estrelada por Anitta, que será lançada no Globo e no Globinho em outubro. Inicialmente, serão 10 episódios. Há outra temporada prevista para o ano que vem. Os personagens, Anitinha, Rosetixa, Renuvem, Mauro Mar, Marshmelly, Gatrick, Juju Coral e Estreler tratarão de temas como educação, profissões e amizade. A ideia foi da cantora, que fez uma parceria com a BIR do estúdio. Ela colaborou com os roteiristas Janaína Tokitaka e Victor Sarro. Eu sempre tive um público infantil muito grande, mas nunca havia produzido um trabalho para ele. Eu tento não só entreter e divertir as pessoas, mas passar mensagens importantes. Cada dia mais vejo a importância da educação na vida das pessoas. Procuro, muito sutilmente, passar princípios e valores no meu desenho, explicou a cantora ao jornal Globo.